Bom dia, boa tarde, boa noite Que a paz do Senhor Se deixe presente na hora de vocês E ae turminha Brodaniel Mário Covas Sentido Bandeirantes, Ayanguera Acabei de passar pela Castelo Sexta-feira, como é gostoso aqui Sentido Régis Pittencourt Sentido Castelo, Raposo Ayrton Senna, Dutra Anchieta Imigrantes, olha só Essas luzes brancas aí Tudo parado Hoje dia Dia 11 de setembro De 2020 Estamos por cá Em mais um compromisso Esse vídeo Decidi gravar esse vídeo Porque não tem hora Para trabalhar Queria mandar um abraço especial Para o Adriano, meu vizinho Puxou minha orelha Falou, meu Tem que deixar o carro pronto Para quando os caras ligarem É só acelerar É mais ou menos isso Eu estava em casa Fazendo uma manutenção Aí a firma ligou Para fazer a transferência De mercado aí Só que eu estava com o carro Todo desmontado Até montar o carro Farol Sofá Até montar o carro E sair correndo Para fazer o serviço Eu meio que perdi o serviço Aí eu comentei Com o meu vizinho Pô, meu Sem que deixar o carro O carro tem que ficar pronto Olha que o cara ligar Aí, aí Hoje eu deixei o carro pronto Opa Hoje eu deixei o carro pronto Tem umas coisinhas para fazer Eu vou fazer amanhã Talvez segunda Aí ligou Opa Já estou na pista Ainda bem que eu estou pegando Antifluxo aqui, né Peguei um trânsito pesado ali Mas Agora, agora é livre O destino é Campinas É, galera E a gente trabalha por conta, né Tem que estar sempre Preparado, pronto, né Porque o cliente liga para você Aí você dá aquela enrolada Ele vai e liga para outro A concorrência é grande Tem muito caminhão na praça aí Ainda mais aqui em São Paulo Vixe Em São Paulo Acho que está até em ar E o trânsito continua do outro lado Vou dar um salve aí para o meu amigo Cristiano Bonini Lá do Rio Grande do Sul Dizendo que pegou umas férias E estava um trancho aí Puxando os containers aí Mas Ó Bonini Mas que férias é essa, meu jovem E você está puxando o container Eu não entendi por nada Vamos que vamos, né, Bonini Vamos, né, Bonini Vamos, né, Bonini Bom pedaço do vídeo aí Do meu amigo Bonini Dirigindo o container aí Vamos que vamos, Bonini Fala, meu querido Bom dia, bom dia Temos aqui, ó Na empresa aqui Para tentar carregar alguma coisinha hoje Que ontem furou Ontem só viemos para cá cedo Naquela falta de ar para carregar E não carregamos Aí só deu para dormir a noite inteira Vamos ver hoje Aí, ó A minha usada está aí A gurizada Está tudo aí, ó Para carregar Ficamos tudo de pendurada aí Algumas saíram Mas muito poucas E aí Tudo tranquilinho aí Tudo legal Um abraço aí, meu querido O bom do YouTube é isso, né A gente faz amigos Ó, calma Ó, puxei Mais amigos O bom é isso Pega os contatos E vamos que vamos É, galerinha Eu vou para Campinas Lá não tem horário Para descarregar Não estou com pressa não Porque para voltar Está um trânsito terrível Então Eu vou bem na manhã do gato Para quando eu estiver voltando Retornando Não esteja se transcarregado Por enquanto é só Para achar alguma coisa Mais para frente Eu vou reportando Para vocês aí Nesses trânsito Beleza O de soquinha aqui Está pesadinha Deve estar É na descida É, galera Hoje esquentou Viu Hoje esquentou Aqui Está derretendo No concreto Agora está mais fresquinho Está gostoso Mas Mais cedo Esse estúdio aqui É tudo do Rodanel Sentindo bandeirantes Aí agora Vamos gravar um vídeo Falando só do Rodanel E aí Vamos lá. O barulho dentro do túnel, dá pra escutar aí? Chega a ser até estudecedor. Por isso que eu não tô falando nada, ó. A direita aqui é a Anguera. Vai pra São Paulo, vai pro Jundiaí, Campinas, interior aí. Vai logo à frente a Rodovia dos Bandeirantes. Beleza, turminha? Queria estresse de entardecer com vocês aí. Olha o trânsito que tá em Anguera, rapaz. Eu vou pela Bandeirantes, é mais pista. Mais tranquilo. Tudo de bom!